A Antena 3 faz 20 anos e vai fazer-se à estrada à procura de uma nova estrela. Inscreve-te já em antena3.rtp.pt e conquista o palco do 20º Superbox Superrock. Só para as velas do aniversário. A ver, vamos, tens fogo. Com o apoio Santa Casa. Antena 3. A primeira vez é sempre na 3.